E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão, vou mudar aqui, aqui tá bom né, acho que tá. Bom, nós estamos em mais uma partida muito bruta, de Ring Road, o kit médico aqui desse cara, ótimo, o que a gente precisa fazer, energia, né, energia tá sendo um grande problema pra nós, o que tem essa roupa aqui jogada, você trocou de roupa, ah, você trocou né, malandrão, eu acho, não tenho certeza, tinha outra cientista aqui né, Ah, hum, tô dormindo, vamos botar Misk, é, eu só coloquei meio torto né, cancela aqui, Aí, deixa eu ver quem tá acordado, Dom, ah, o Dom tem que fazer comida, vou botar aqui, Dom, Cook, Warden, não, Doctor, Doctor sim, Grow, Repair, ótimo, quem tá acordado aqui, Thummy, como é que tá o Needs dela, Joy, Observed Corp, Freezing, Realize a construção aqui, Bárbara, chat e Recruit, chat e Recruit, Bom, o que eu preciso fazer? Bom, o que eu preciso fazer? Ahn, Production, Butcher, Tailors, Escultura, Stone Cutter, Vestiu, Aqui, Perfeito, vamos lá, Ahn, vai comer a comidinha aí né, Priscila, Ó, Cougar ficou bom hein, Assim que a Priscila terminar aqui, Ahn, aí, terminou né Priscila, Termina aqui de construir o... Ahn, até que conseguimos juntar um pouco de energia, Deixa eu ver como é que você tá, a hipotermia, Ahn, beleza, Faz o seguinte Priscila, Vai, ahn, não machucado, Vai entender né, Deixa eu dar uma olhada aqui, Nesse lance de Outfits, Manage Outfits, New Outfit, Hmm, Ahn, Dusker, Parca, Power Armor, Inequality, Ahn, É de normal pra legendário, Ok, Normal, Fechar, Ahn, Worker Normal, Ahn, Tá, Vamos ver, O que que é esse Soldier, Ahn, Tá, Personal Shield, Tá, O NTI, Ele vai, Tá, Anything, Anyquality, É mas, Ele vai tentar sempre pegar o melhor, né, Então, Ahn, Cougar, Onde você tá indo, Brunet? Vai minerar, não. Vai vir aqui. Não, aqui. Opa, ela tá tendo um pouquinho de hipotermia aqui, né? É. O dom. Howling Potatoes. Prioriza Howling Potatoes. Prioriza Howling Potatoes. Ok. Priscila, vamos terminar a construção disso aqui. Burnett. Vai ter um pouco aqui, ó. Burmurge. Realmente. Realmente. Cadê o nosso... Kurga? Ah, não. O Odon tá cozinhando... Ah, não, 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 não. O Kurga... Que supostamente deveria fazer o... Hall 2. 2 pra todo mundo no Hall. 2 pra todo mundo no Clean. Ah, lá tem pra Purmurge e Priscila. É, Priscila. Vai comer que... Seu mal é fome. Aí. Kurga. Aí, terminou? Terminou, né? Antes de você comer... Hipotermia? Quem? Kurga. Então, vai pra... Vai dormir aí, aqui. Opa. Vamos lá. Cargo Pod. Warg Fury. Pra fazer umas roupas. Visitors. A gente vai fazer umas armadilhas pros visitantes em breve. Aqui, menos 54 graus. Kurga. Construction. Tá 3 aqui pra ele. Mesmo assim, ele tá construindo. Ah, será que não tem como ele fazer... Não tem glow pra ele aqui, não? Caçador está sem arma. Kurga. Tá, vamos ver. Vamos pegar uma arma boa pro Kurga. Os manos mortos, né? Congelados na neve. Onde foi aquela última treta que a gente teve? A gente tinha um sniper... Sniper um rifle. A brunete aqui, congelando. Aí, a pô... Terminou. É, todos eles ficam o tempo todo com hipotermia. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Warden. Ah, cadê? Ah, o Kurga, esses caras aqui, vamos... Vamos tentar recrutar esse Scott aqui, porque a gente tem duas vagas certinho. Ó, duas vagas. Não, na verdade a gente tem uma. Mas? Estamos começando a ter um pouco de comida aqui, né? Vamos ver. A área está muito frio aqui. Por enquanto... Vamos desligar aqui. Vamos desligar aqui. Vamos desligar aqui. Vamos desligar... Opa. Vou desligar aqui. Eita, eu... Não sei o que aconteceu, mas a energia foi gasta. Como? Ahn... Ahn... Bom... O Kurga... Vai resolver esse negócio da energia logo, mano. Opa, peraí que tem o... Ó o... O Sniper Rifle aqui, Kurga. Aí, ó. Prioriza aqui. O que esse mano está com problema de hipotermia? Entra aí dentro de casa, mano. E você, Kurga? Hipotermia. Ahn... Burnett? Não, Burnett. Ahn... Basta. Perdi aqui. Cadê você, Burnett? Vem aqui, Mina. Termina a construção aqui da bagaça. We need power. Ae, vamos lá. Ótimo. Ah, tá brincando, né? Tá. Kurga... Tá fazendo o quê? Não, Kurga. Tá brincando, né, mano? Tá brincando, né, mano? Vai, vai descansar, vai. Vai porque cansou a sua beleza, né, ô filha da puta. Ó, ó, o Kurga. Teoricamente, ele tinha que cuidar, ó. Não vai construir nada. Não vai caçar. Não vai... Ahn... Vai fazer... Awarding? Pode ser. Patience. Ahn... Ok. Bicho. Você tem que cuidar... De duas coisas, cara. Grow. E você não tá fazendo isso. Por quê? Porque você é retardado, velho. A Priscila tá indo? Tá rezando. Mining? Não. Tem como priorizar aqui? Não. Não. Caramba, é difícil, hein? Você tem que fazer no braço mesmo aqui o negócio. Tá. Ó, o Kurga até que enfim ele tá fazendo o que ele deveria fazer há muito tempo. E por ser retardado, não dá pra fazer, né? Tummy? Onde você tá indo, Tummy? Mining? Não. Amor. Amor. Cadê? Hipotermia? 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 Mais um pouquinho. Pronto. Burnett vai dormir. É. Priscila, mine marble. Não. Ok. 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 Tá. Vamos ver. Conector. Saída. Ah. Peraí. Power. O Dom Burnett tá indo dormir. Não. Kurga. Tá indo comer também. Ok. Relaxa. Sinto muito. Priorize a construção aqui. Perfeito. Power. Ótimo. Vamos ver. Aê. Agora sim. Connected rate. Storage. Bom. Beleza. Eficiência. 50%. Estamos armazenando agora. Um pouco de inetricidade. Beleza. So far. So good. Tá dando muito certo contra recrutar vocês, né? Esconder. Aqui. Tá bom. Trabalho restante. 34. Tá. Aqui. A gente precisa de um cara só pra fazer construção, né? Que hoje. E um cara só pra fazer hauling cleaning. É. A gente precisa de mais duas pessoas na... Na nossa colônia. Aqui tá foda. Aqui tá... Minus 68. Taca porra, velho. Bom. Kurga. Ah. Não... Não é construtor. É. Eu tirei tudo do Kurga. Odon. Vem aqui, Odon. Tá. Vamos ligar aqui. Vamos ver a nossa eletricidade. Vamos ver qual que é a temperatura que tá aqui na sala. Vamos ver. Trade ship. Pirate. Merchant. Caçador está sem arma. Vamos, peraí. Tem uma plastil aqui, né? Não. Ah, essa aqui. Plastil. Chief de plastil. Ah, 11, né? Não, 10. A gente tinha uma plastil aqui que tava dando 11. Aquela caiu ali. Eu não vi o que aconteceu. Bom. Ah, tá difícil recrutar aqui. Ah, a Barbara... Deixa eu ver. Como é que ela tá de saúde? Old gunshot. Ixi. Muito mal. Muito mal. É. Tô com essa mina aqui. Bom, tu quer saber? Odon. Ó, a Barbara tá fudida. Vamos vender esses dois, mano, pra cá. O pessoal vai ficar meio fudidinho de começo. Mas... Yampi granades. Vamos vender isso aqui. Vamos vender isso aqui. Vamos vender isso aqui. Nossa, aqui fica. Ah, vamos vender isso aqui, sim. Ah, essas granadas também vamos vender. Ah. Vamos comprar... Dois. Três, quatro. Tá bom. Ok. Ó, os caras vão ficar... Eles ficam meio fudidos, aqui, ó. Ó, a prisoner was sold. Hã? Fica meio fudidinho, assim, mas... Suave na nave. Bom, e aí? A temperatura daqui já tá em 11 graus. Perfeito. Legal. Vamos ver a nossa energia. Tá aumentando, né? Não. Estão perdendo energia. Aqui. Vamos botar outro geotermal aqui. Beleza. O que que é isso aqui? Ah, mais um bowl pra poder vender. É, ó. Botei, então vamos dar uma olhada aqui. Ah, rate, story. É, tá diminuindo aqui, ó. Estão perdendo a eletricidade. Tá. Cargo pod. Bore skin. Beleza. Beleza. Sei lá. O que que é isso aqui? Ah, não. Bore skin. É... Pele de... Bore. É tipo... Um porco, né? O que que é isso aqui? Nutrient best meal. Beleza. Olha a sujeira que tá isso aqui. Priscila consegue falar? Não. Incapaz de conversar. A Thammy não é. Vem aqui, Thammy. Depois você dorme de novo. Tá. O que que a gente tem aqui? Medicine. Simple meal. Steel. Ah. Que? 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 Aí. Aí. Tá bom. Krugan. Vai consumir a comidinha, né? Krugan. Depois que você terminar de comer... Você não vai brincar de porra nenhuma. Ai. É verdade. Você não é a porra de um construtor. Tá. A sua energia tá aumentando. É. Aqui dentro da sala ficou com 20 graus. Mas ó. A gente botou pra temperatura pra ser 21. Então. 100 watts. 3600. Hum. Pouca comida. Ué. Temperatura aqui. Interior 7 graus. Ué. Bom. Hum. Vou fechar isso aqui. Deixa eu ver. Fora do raio. É. Não tá dando conta, não. Ah, peraí. Temperatura. Vou botar mais um aqui. Beleza. A gente precisa... Priscila. Constrói aqui, Priscila. O dom. O que você vai fazer, mano? Ah. Você vai pegar a carne que tá aqui. Beleza. Tá bom, Tami. Beleza. Vai construir o... O que você vai fazer aqui, por quê? Caramba, hein, bicho. A gente tem que fazer o rauling das coisas. Vai dormir aí, Tami. Bom, galera. A gente vai encerrar esse episódio por aqui. Nós já estamos com um tempo relativamente bom. E... A nossa colônia tá... Uma evolução boa, né? A gente só tem que ficar esperto com isso aqui, né? A riqueza da colônia. Quanto maior, aumente isso aqui. Pior fica pra nós. Bom, é isso aí, galera. Valeu. Grande abraço. E até mais. E até mais.